beleza galerinha beleza beleza quem fala aqui é o Jair José Pereira eu moro aqui na cidade de Lausanne na Suíça e faço vídeos das cidades ao redor da Suíça da Suíça da França e outros lugares da Europa aí e vou mostrar para vocês quem acompanha a série sabe que eu tava aqui nesse restaurante aqui eu vou ver pelo Google Mapa só para vocês ter uma ideia mais ou menos da onde que a gente se encontra no planeta e fica mais legal para você ter uma ideia a gente ficou nesse restaurante ali agora vamos tentar vamos descer todo esse vale que o Vale de Aniver só para vocês ter uma ideia já vai aparecer o vídeo aí onde tá vendo esse pontinho branco aí vocês vão ver a estrada passar por ela aqui ó a estradinha aqui do lado ali ó e a gente vai descer tudinho esse vale aqui no carro vocês vão ver ali tem mais vídeo ainda na sequência tô postando todo dia um pedacinho e esse aqui eu acho que é o décimo primeiro vídeo vocês podem ver no hashtag lá em cima lá acho que tá asterisco décimo primeiro vídeo e a gente vai descer por esse vale aqui nessas cidades aí que vocês estão vendo é chip sierre martini é calé tudo esses lugares aí ó chalé estão vendo aí tem um rio muito bonito passa no meio lãos sion contê esses lugares aí a martini e Me perdoe se eu errar algum nome Que as vezes tem um francês meu E dá uns bugs Um nome estranho Que eu não consigo acertar Bom, espero que vocês gostem Vão descer, tem mais vídeo Tem uma sequência aí, quem quiser acompanhar Quem tá acompanhando aí Vai ver essa série aí A playlist, chama-se Lauterbrun Moirry Aqui a gente já tá retornando lá da barragem Moirry e vamos passar por essas Cidades aí na sequência dos vídeos É mais um vídeo curto Tem mais, acho que mais uns 3 vídeos Ainda até chegar lá embaixo E vocês vão conhecendo Um pouco da Suíça através Dos vídeos que eu faço Vocês estão vendo aí a Bélgica, Países Baixos, França Mônaco, o que eu já tive E o lugar onde Nós estamos no planeta Terra, cadê o Brasil? O Brasil, o Brasil, o Brasil tá aqui O Brasil, o Zóvel, amado, querido Ceará, Pernambuco, Recife Olha, beleza, galera Chique e bacanizado, hein Aqui, tá lá O Rio Velho Chico Nordeção Quantas vezes já cortei essas estradas aí Ah, meu pai Perdi as contas, hein Ave Maria 25 anos rodando aí Agora vamos dar uma rodada por aqui, né No outro lado do planeta 5 horas a mais que o Brasil Espero que vocês deem um joinha E curtam o vídeo As paisagens Essa nova fase de vida aí Um país diferente Com culturas diferentes E muita paisagem Como vocês estão vendo aí Não dá pra plantar feijão Não dá pra plantar milho O pessoal faz turismo Nas montanhas Porque isso aí enche de neve No inverno isso aí É muita neve Só sobe com o carro preparado Gente despreparada Carlos 44 É muito difícil subir aí Fora de época de verão Sem um veículo apropriado Lugar bonito Lugar tranquilo Sossego Não existe Coisas que dizem assim Nossa, isso aqui não presta Porque o verão é quente E o inverno é frio É bem relativo, né Como se diz A única diferença é que é um país Com uma cultura É um pouco Um pouco não, né Bem diferente da cultura brasileira Algumas coisas boas Algumas coisas não tão boas Mas É No geral É um dos melhores países do mundo Pra se viver Eu prefiro Muito aqui Na Suíça Do que Estados Unidos Outro lugar do mundo Embora não conheça Não tenho Assim Mas A minha sensação De conhecer mesmo E gostar Gosto daqui Tá bom Estamos descendo aqui Como vocês podem ver Uma estradinha bastante estreita Com É Paredões rochosos E é um vale, né Um vale alto Pra caramba Estamos descendo aí De uma altura de Dois mil e quinhentos metros Praticamente do nível do mar Descendo com extensões longas E vocês vão ver Aqui Nesse finalzinho Onde eu vou estar parando ali É O carro É um estacionamento grande Pra ônibus Pra carro Tudo Onde se vem no inverno Muito turista Pra prática de Esqui Snowboard É snowboard Que faz, né Aquelas pranchas lá Que foi Ah, esses esportes de neve E verão Essas árvores aí São típicos Os pinheiros aí Dos alpes Tem tudo Essas vegetações São vegetação Alpina, né É Alpina Alpina E Algumas morrem No inverno E outras Permanecem vivas E Tem essa Metamorfose Que ela Se regenera muito rápido Do inverno Pro outro No verão Pro outro Então É muito bonito Essa paisagem Tem uma mudança Constante É um pouco Às vezes Chato O pessoal Não gostar Assim Desses vídeos aí Mas É o que temos Pra hoje aí Pra mim é um prazer Mostrar pra vocês Apresentar um pouco Desse país E sempre ficar Contando alguma coisa Nesse caso aí Não tem muito o que falar São só paisagens E Não tem o que dizer muito A A Graça do vídeo Tá na vista Das paisagens Se é que Alguém gosta Disso De paisagem Tem curiosidade É bom conhecer Esses lugares Tem épocas específicas Pra você visitar Épocas do ano Que você pode ir Pode ir E Abrição de boca Olha aí O maquinário Tem Tem todo um procedimento E um calendário Específico Pra visita Porque No inverno Tem que estar muito preparado Pra encarar essas montanhas Porque você vira tudo Gelo Gelo Avalanche É E Muito mais coisa Vocês devem estar vendo O reflexo ali Dos cachorrinhos No vidro Olha lá Que bonitinho Estão deitadinhos No chão Estão cansados Já brincaram o dia inteiro São Uma estrada Uma estrada bem sinuosa Bastante curva Pouco movimento Nesse horário Já estava E É É muito bonito Você Conseguir ver Lá dos Alpes A parte de baixo Da cidadezinha E depois Você Ir Voltando E descendo Chegando até lá Olha pra vocês Verem como eles usam Muitas É Cerca de pedra Murinho de pedra Isso aí tem muito Também no Rio Grande do Sul Nos Pampas Gaúchos Que também são colonizados Por europeus Você vê muito Essas muretinhas No meio do espaço Feito de pedra Isso aí é muito antigo Aqui ó Que eu estava falando Pra vocês Estacionamento Embaixo aí É tudo pra Pra época De Aí ó Aqui ó Aí mesmo Tudo sem empate Né Pra época de inverno Né Pra prática de Esporte Tem muito equipamento Que é utilizado Simplesmente Pro inverno Tão ouvido lá Tem um tratorzinho Lá na frente Esse pessoal Trabalha e vive Em função Do inverno Da neve Do turismo Vamos sair daqui Tem hotéis Os hotéis aí Não são tão caros Assim E muito turista Que vem O ano todo Tanto na época Do inverno Que nem época Do verão Essa cidade aí Ó Eu não sei se eu não Me perdi nos vídeos Eu tô postando Com a sequência Meia errada Mas Também não importa O porte Que o pessoal Consiga assistir os vídeos E ver As paisagens Olha Muito legal Aqui vocês vão ver Depois na sequência Dos vídeos Um chalés Verdadeiro O chalé original O chalé é suíço Mesmo Na montanha Vai ter uma visão Assim muito bonita Da parte De frente De uma montanha Frente pra outra Onde a gente consegue ver Bem o chalé Esses chalés aí Da maioria São alugados Pra turista Outros Moram pessoas também E Convivem Em sociedade Ali O pessoal Que Vai Sai da cidade Tem casa Na montanha Tem chalé Na montanha Mas tem Adversidades É Eu quero ver Se eu consigo Vim no inverno Aqui pra mostrar Pra vocês Como isso fica No inverno Olha essas igrejas Lá em cima Como são São góticas Antigas É Diferente É imponente Pela sua Construção Olha como são Esses chalés aí Muitas Essas florzinhas aí Gerânio Símbolo da Suíça Hortência Gerânio Sei lá Acho que é isso aí Olha como é Tudo feito com Madeira E se mantém Curtam pra vocês Verem Olha que lugar bonito Gente Não tem como Não gostar Né Essas construção Galerinha Acompanhe O próximo vídeo Vai ter outro vídeo Amanhã Todo dia Tem postagem De vídeo Todos os dias E pra você Não perder nenhum Você clica no sininho Aquele sininho Que tem ali embaixo No Youtube Se inscreva no canal Que é muito importante Você se inscrever Comentar Divulgue Pergunte E conheça a Suíça Já que não tem Outra coisa pra fazer Vamos conhecendo aí Vendo esses lugares Bonitos aí Que Eu faço com tanto carinho Pra vocês verem aí Tá bom Agradeço a todo mundo Que tá inscrito Agradeço a todo mundo Que comparece Todo dia aí No canal E um abraço Pra vocês aí Tudo bom Lembrando que a gravação Foi feita após o vídeo Tá bom Então foi feito o vídeo Depois foi feita a gravação Com mais tranquilidade Em casa Ok Um abraço Valeu Dá um joinha aí Se inscreve no canal Vamos divulgar Um abraço Galera